Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, dia 23... é 23? 23 de fevereiro e eu vou gravar um vlog pra vocês como é um dia normal da semana que a gente sai pra resolver alguma coisa rapidinho. Eu e Bi. Dá oi, Bi! Bom dia! E eu tô indo... vou no médico, vou no gastro, porque eu passei meio mal depois do carnaval com dor de estômago. Vou dar uma olhadinha e vou resolver umas coisinhas bem rapidinho na rua. E aí eu vou... vou gravando pra vocês essa buzinadinha de Bi. Foi porque a gente passou agora na portaria, eles sempre dão uma buzinadinha. Aí eu vou mostrar pra vocês meu colar que eu ganhei da Marion. Olha que lindo! Ele é... Ele é um colar feito de forma artesanal por umas amigas dela e eu adoro. E aí eu peguei esse brinco meu pequenininho, tá meio balançando, mas dá pra ver. Ele era a cor de pérola e eu pintei com esmalte verde pra poder ficar combinando com o colar. Até me acho estranho, assim, de brinco pequenininho, mas... Mas não dá pra usar, né? Brincão e colazão. Então é isso. O que for tendo de coisa bacana pelo nosso trajeto e pelo nosso dia, eu vou mostrar pra vocês. Acabei de sair da... do médico. Eu fui num gastro. Falei, né? Que eu ia num gastro. Até que gostei dela. Adriana Borges atendeu direitinho, fez um monte de perguntas, me examinou. Mas eu vou ter que fazer endoscopia. Ai, gente! Isso de fazer endoscopia é um caso à parte, bi-concentrado, procurando um endereço. E aí eu falei pra ela que eu tenho um trauma de coisas na minha boca. Que só de pensar em fazer uma... Uma... Que só de pensar em fazer uma... Droga? Endoscopia. Um endoscopia eu já fico com vontade de chorar. Resumindo, vou ter que fazer anestesiada. Eu falei, desde que eu não veja nada, tudo bem. E agora, vou passar aqui na casa de uns amigos. A gente passou ontem o domingo aqui com eles. E hoje eu vim trazer umas coisinhas pra eles. Vou passar aqui e depois tenho que ir no banco. E a Cris tá meio perdidinho. Se der, eu gravo e mostro um pouquinho dos meus amigos pra vocês, tá bom? E cheguei aqui na casa dos meus amigos. E vou mostrar pra vocês, tá? Todo mundo. Essa é a Leda, minha amiga de São Paulo, que tá aqui na Bahia. Aqui, dona Dora, a mãe dela. Uma costureira de mão cheia. Gente, vocês precisam ver. Quando eu chegar em casa, vou mostrar um presente que eu ganhei dela. E aqui essa fofinha, Juju, né? É Juju? É Juju. Juju. A menina que adora maquiagem. Olha, deixa eu contar pra vocês. Ela vai colocar vídeo no canal dela do YouTube, falando de maquiagem. E quando ela abrir o canal, eu vou contar o endereço pra vocês. Pra vocês se inscreverem lá e curtirem muito os vídeos. Mostra o olho, linda. Olha o olho. Gente, se eu tivesse esse olho, eu nem tava aqui agora. Pronto, é isso. Agora eu vou cuidar na vida. Dá um beijo nos meus amigos e vou cuidar na vida. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Voltarei a qualquer instante ou em edição extraordinária. Oi, gente. Essa aqui é a dona da casa. Aí ontem eu vi aqui. Vou contar pra vocês. Aí eu trouxe uma plaquinha da Love Home pra Leda. E ela falou. Ai, eu amei essa plaquinha. Aí eu trouxe uma plaquinha pra ela. Linda, linda. Adorei. Não fique com ciúme vocês que estão aí participando do sorteio pra ganhar uma plaquinha dessa. Tá? É só ir lá compartilhar a loja que quem sabe você ganha. Ah, manda um beijo. Obrigada. Manda um beijo pro povo. Um beijo pra vocês. Pronto, passei. Então, vamos ver as tarefas do dia. Já fui no médico, ok? Já passei na casa de meus amigos e deixei o encomenda lá que eu... Ok. Agora vou na Caixa Econômica Federal. Porque... Eu nunca consigo usar meu cartão da Caixa pra nada. Pra sacar, pra tirar extrato, sei lá. Pra qualquer coisa. E às vezes a gente precisa e... E não tem. Vou passar lá pra fazer uma senha do cartão. Imagino que essa agência de Lauro de Freitas deve ser lotada. Minha conta nem é nessa agência, mas eu liguei lá no atendimento online e eles falaram que eu posso ir em qualquer agência e fazer essa tal dessa senha. Ah, já é aqui? Pronto. Pronto. Já cheguei aqui na... Cadê a plaquinha Caixa Econômica? Vamos lá. Espero que seja rapidão. Pronto. Foi rapidinho. Coisa de dois minutos, mas não resolvi nada. Pra fazer essa senha, eu tenho que ir na minha agência. Minha agência é no Itaigara. Então, estamos saindo da Caixa. E agora eu vou... Epa! Epa! E agora eu vou passar na papelaria central para comprar umas besteirinhas. Uai! Eu dei zoom aqui na louca. Socorro! Uai! Brincando de dar zoom na máquina. Foi sem querer. E aí eu vou passar na papelaria central para comprar um carbono. Hum... Não sei. Vou olhar na lista. Três coisinhas rápidas. E depois voltarei para casa. Ainda há tempo de trabalhar. São 11 horas da manhã. E meu expediente começa às 13. Então, ainda tenho duas horas para passear. Para não fazer nada. Então, vamos lá. Na papelaria não dá para gravar nada. Que eu amo aquela papelaria cheia de coisa. Em um outro vlog eu já mostrei ela. E... E espero... Não vou comprar muita coisa não. Vou ser resistente. E só vou comprar o que mesmo está anotado. Entrei na papelaria. Comprei só as coisas que estavam na minha lista. Quer dizer... E mais uma coisinha que eu tinha esquecido. E... Saí. Gente... Me sinto tão adulta quando eu faço isso. Que eu entro numa papelaria cheia de coisa colorida. Cheia de coisa linda. E eu comprei apenas o que estava na lista. E passei no caixa. Olha que rapidão. Foi assim. Coisa de 20 minutos. Não foi amor. Só que eu estou procurando um papel carbono. Que não faça sujeira do outro lado. É... Para fazer as plaquinhas da loja. E lá não tinha. Lá só tinha um carbono preto melequinto. Igual o que eu tenho. E aí... A gente está indo agora na... É... Numa loja chamada Arte Cedrais. Que vende coisa de artesanato. Para ver se eu consigo achar esse papel. E aqui em Lauro de Freitas é o maior trânsito. Vou mostrar para vocês como é aqui. Uma cidade pequenininha. Não, não é pequeno. Lauro de Freitas não é pequeno, eu acho. Só anda assim, ó. Tudo engarrafado. Chega a dar preguiça de ir nos lugares. Mas não temos opção. Vou aproveitar e mostrar um pouquinho de Lauro de Freitas para vocês. Aqui antigamente não tinha nada desses prédios, hein, Bê? É. Essa é uma avenida que eu não sei o nome. Ainda é a Luiz Tarquinho, não, né? É. A avenida Luiz Tarquinho. Deixa eu fazer isso para mostrar para vocês. É... E a gente está indo no centro de Lauro. Esses prédios aqui não tinha, ó. Tudo novo esses prédios. Eu não sei o amor. Como aqui é muito perto do polo petroquímico de Camaçari, tem muita gente que trabalha em Camaçari e mora aqui. E a cidade está crescendo muito rápido. É... E... Muito carro e pouca rua. Eu tenho uma amiga que mora aqui em Lauro de Freitas, Renata Mafra. Oi, Renata. Então, vou lá na Artes Cedrais, ver se eu acho esse carbono. E... Depois vamos comer alguma coisa. Eu falei que ia para casa, mas preciso comer alguma coisa dessa fábrica aqui. É, tá bom, né? Vocês não querem ficar vendo cidade, não, né? Que é muito chato. E... Passei lá na Artes Cedrais para comprar as coisas. E aí, uma chuva, uma chuva... Limpando a lente. Tive que ficar esperando um pouco para poder descer. Mas, olha, a vantagem de ter cabelo assim. Aí, eu desci na chuva mesmo e fui lá comprar. E aí, enquanto a gente está aqui com esse trânsito para ir almoçar, vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei. Na papelaria, eu comprei um pacote de cola quente, o tubetezinho do grande. Deixa eu ver se eu acho a nota, para saber os preços esses. Aqui. Esse negócio de cola quente custou 22 reais. Ele tem... Deixa eu ver quantos bastões de cola quente. Não diz... Um quilo. Ele disse aqui que tem um quilo, mas não diz a quantidade que tem de negócio. Aí, eu comprei esse negocinho de limpar pincel. Achei interessante e nem conhecia para ficar bom de limpar. Esse coisinha de limpar pincel, limpa pincel, custou 4 reais e 30. Comprei dois negócios de grampeador de tapeceiro. Por que eu comprei dois? Porque um é de 6 milímetros e um é de 4. Então, às vezes, você vai precisar fazer alguma coisa que é uma coisa mais fininha. Você usa o de 4, que é mais fininho. Esse grampo, ele custou o de 4, 8 reais e 30. E o de 6, 8 reais e 90. E comprei essa esponja abrasiva para fazer desgaste em madeira. Pode fazer com lixa normal, mas com isso aqui fica bem legal. Essa lixa, lixa dupla abrasiva, com dois, custou 8,70. Só isso que eu comprei na papelaria. Bem, bem rapidinho. Agora, na arte cedrais, eu comprei. Eu fui lá comprar, na verdade, isso aqui. Que é um carbono de tecido. Ele é branquinho, para eu fazer as plaquinhas, porque o preto está me dando muito trabalho. Aí, deixa eu ver quanto que custou cada folha dessa. Carbono branco, 1,85 cada um. Comprei 5 folhas. São folhas grandes. Aí, estava chovendo e eu fiquei lá esperando, né? Para ver se a chuva diminuía. Enquanto a chuva diminui, eu fui olhar uns pincéis. Aí, comprei, ó. Esses pincéis. São todos pincéis para estêncil. Eles são com as cerdas mais duras e ele é arredondado. Então, eu comprei 3 tamanhos de pincel. Eles custaram... Esse maior... É... Custou 9,30. Cada um desses aqui. Esse médio custou R$ 7,90. E... E o fininho custou R$ 5,80. Só de pincel. Poxa, uma nota. E aí... Comprei esse estêncil. Olha que fofo ele. Com florzinha, borboleta, não sei o que. Esse estêncil foi baratinho. Eu achei R$ 5,65. Então, rapidinho. Comprei. Fiz hora com a chuva. Gastei lá na Arte Cedrais o total de R$ 59,55. Paguei no cartão de crédito. A moça perguntou. Quer dividir, senhora? Pode dividir em duas. Mas... Estava me achando rica no momento. Nem quis dividir. E aí a gente tá aqui. Agora a gente vai procurar um lugar pra almoçar. Porque a gente quer comer comida. E... Bi... Que vai escolher o lugar que a gente vai almoçar. E aí eu falei que era tão rápido. Que sim, que eu tinha tempo de sobra. Porque eu só começava a trabalhar às 13 horas. Já são 12h20. Ainda tô na rua. E... Vou almoçar. Esse meu óculos, ele fica dando reflexo. Porque ele não tem antirreflexo, não. Aí eu fico, olha, achando a posição. Deu maior chuveiro aqui. Tomei chuva, por isso que eu tô de casaco. Fiquei com frio. E vamos lá. Procurar um restaurante. Olha o trânsito. Olha. Já deu pra ver que não será às 13 horas que eu chegarei em casa. Mas tudo bem. Tem problema não. Tô com o chefe, né? Aí a gente tá com o chefe. Pode chegar atrasada no trabalho. Acabei de chegar em casa. E olha os cachorros, como eles ficam desesperados quando a gente chega. Abre, Bi. Cadê os bebês? Jujuba, ela vem direto pro carro. Sabe o que é que ela quer? Ela quer bifinho. Quer bifinho, bebê? Você quer bifinho, bebê? Cadê o bifinho? Cadê? Cheirando, onde tá? Olha o bifinho com o papai. Jujuba. Olha. Aí sempre que a gente chega, aqui dá um bifinho pra cada um deles. E aí, olha, o Bred foi comer o dele lá. Vamos ver. Tá comendo bifinho, meu bebê? Hein, meu bibico? Então, cheguei. Vou tomar um banho. Vou tirar um cochilo antes de trabalhar, que eu tô morta. De, de... Deixa eu ver que horas são. Ah, nem tem. Acho que é uma, uma e meia. E mais tarde aí vou trabalhar um pouquinho. E depois vou fazer minha unha, porque... Olha o estado. Vou mostrar. Arrancou uns pedaços aqui. E amanhã eu tenho médico de novo. Então não posso sair com essa unha assim. Vamos lá. Cheguei naquela hora. E aí eu falei, vou ter que dormir um pouquinho. Porque, gente, quando eu não durmo eu fico imprestável. E tem dois dias que eu vou dormir muito tarde e acordo cedo. E aí, eu dormi até agora. Aquele salão que ia me acordar com duas horas e não me acordou. Então, na verdade, eu dormi três horas. Sei lá, mais de três. Porque são seis horas da tarde. E aí, sentei aqui. Já respondi um monte de e-mail. E... E resolvi encerrar esse vlog por hoje. Porque aqui agora vai ser só, só trabalho. Então, tô comendo aqui uma segunda quilos, uma gororoba. Vou mostrar pra vocês o que é. É... Morango, granola, maçã, passas e creme de leite. Ó. Um potão. Ai, cadê? Um potão, ó. Disso. Pra poder aguentar o tranco. Porque... Agordei com a fome. Ó a cara da pessoa. De... Como eu tô segurando a câmera na mão, volta e meia. Eu tenho que olhar ali pro visor. Pra saber se eu tô enquadrando direitinho. Por isso que eu fico olhando, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Porque eu vou pegar firme no trabalho. Eu tenho muita coisa pra fazer. Espero que vocês tenham gostado da minha segunda-feira na rua. É... Vou passar pra Bi mandar um beijinho pra vocês, tá? Vai, Bi. Dá tchau. Conserta esse óculos. Também tô comendo gororoba. É. E ó, gente, minha parede. Como ficou linda essa parede. Deixa eu dar um zoom. Olha. Eu tô amando minha parede. Fica bem aqui de frente. Ali é meu cantinho de descansar. Pronto. Então, é isso. Assim que eu tiver oportunidade, eu faço mais vlog. É porque quando eu vou na rua, eu vou na rua ou vou no médico ou vou comprar alguma coisa. Não tem nada assim muito de diferente. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de clicar aí embaixo em curtir. Curtir. Que eu adoro quando eu clico em curtir. Detesto quando eu clico em não curtir. Mas estou abstraindo desse detalhe. Um beijinho pra vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus